Ai, ai, ai! Há um distúrbio no Parque de Alameda dos Anjos! Não acredito. Ela me parece familiar. É a gata que não era nem um pouco sensual. É, vamos ter que enfrentá-la de novo. É hora de morfar! Poder do Ranger branco! Poder do Ranger negro! Poder da Ranger rosa! Poder do Ranger azul! Poder da Ranger amarela! Poder do Ranger vermelho! Olha a gatinha aí! Nós encontramos novamente! Muito bem, coveluda! Chegou o seu fim! E quem vai me impedir? Alameda dos Anjos é uma enorme área pra ser arranhada! E eu estou pondo minhas garras de fora! Eu já estou cansado disso! É uma da gata que for na sua parte! Acho que o novelo vai te desmanchar agora, Power Ranger! A gente tem que parar essa gata maluca antes que chegue a Alameda dos Anjos! Pronto! Vamos nessa! Eu acho que o meu lanche vai ter que esperar! Quem é você? O Ranger! Eu não posso deixar a gata vencer o bem! Tem que ganhar! Iniciar a sequência de fusão! Agora! É isso aí galera! Vamos acabar com essa selina! Vamos! Você aí! Veja que essa aqui basta! A gente é demais! A gente é demais! A gente é demais! Tchau!